E aí pessoal, esse aqui é o U-Watch, o primeiro smartwatch da U-Mirid, é um relógio inteligente, né, de alta qualidade, com pulseira de aço, corpo de metal, é a prova d'água e riscos, as animações na tela são todas coloridinhas e é um baita relógio de presença, né, onde eu vou, ele tá comigo. Você pode monitorar todas as suas atividades físicas, tem contador de passos, distância percorrida, monitor de frequência cardíaca, ele informa quantas calorias você tá perdendo, né, no decorrer do dia também, muito bom pra galera fitness, mostra as mensagens recebidas no WhatsApp, Instagram, dá pra colocar uma foto de fundo também, enfim, a Xiaomi que se cuide, pois o U-Watch tem praticamente as mesmas funções e custa 5 vezes menos, mano, você é louco. Eu importei direto da China pela Gearbest, chegou em apenas 15 dias, bem rapidão mesmo, e esse tipo de produto não é taxado, beleza? Aproveitem também que o frete tá bem baixinho, coisa de 4, 5 reais, acho, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, só não esqueçam galera, de pegar o cupom de desconto no Gearbest Promo, que aí sai bem mais barato, beleza? O link do Gearbest Promo também tá aqui na descrição. Esse meu aqui galera, é com a pulseira de aço, eu achei bem mais bonito, mas tem também com a pulseira em silicone, caso preferir. O seu corpo é todo em metal e a telinha em vidro temperado, a prova de riscos, ele já vem com uma película aplicada, tal, os gráficos na telinha, né, são todos coloridos, é um relógio muito bonito mesmo. É verdade. Levantando o pulso, automaticamente já aparece as horas, essa telinha aí você pode mudar, tem 3 estilos diferentes, eu já vou mostrar como altera, dá pra colocar uma foto de fundo, tal. Clicando tem a quantidade de passos, calorias perdidas e distância percorrida. Aqui ele mostra como foi sua noite de sono, o tempo que você dormiu, acordou. Você pode medir os batimentos cardíacos, é só segurar pressionado. Olha que legal. É, vocês me falaram agora. Aqui ó, tem uma função pra cada tipo de exercício, andar, correr, pedalar, pular, jogar futebol, facilitando assim o monitoramento, né. Tem previsão do tempo também pra hoje e amanhã. Aqui ele mostra as mensagens que você recebe pelo WhatsApp, por exemplo. Se você estiver fazendo algum exercício, não precisa nem tirar o celular do bolso. E depois você pode configurar de quais apps quer receber as notificações. Dá pra disparar uma foto do seu smartphone pelo relógio, é só segurar pressionado. Não, eu sou louco, eu tô louco, não! E também controlar um vídeo ou uma música que esteja ouvindo no celular. Eu não tô louco! Aqui tem mais algumas configurações onde você pode mudar o estilo do relógio que eu tinha comentado, ó que legal, ó. Tem cronômetro, controle de brilho e mesmo no sol a gente consegue ter uma visão muito boa da tela. Todas as informações coletadas pelo relógio, galera, são sincronizadas com o aplicativo instalado no smartphone. Funciona em qualquer dispositivo Android ou iOS, é só baixar o app na loja. Ao abrir o aplicativo, então, você precisa ativar o Bluetooth. O app é todo em português, isso facilita bastante. Primeiramente, você vem aqui nessa opção pra adicionar o dispositivo. Dá pra alterar o estilo do relógio por aqui também. Colocar uma imagem de fundo, tal, uma foto sua mesmo. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui você escolhe de quais aplicativos quer receber as notificações, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram. Ele também informa quem tá te ligando, é bem legal. Você pode criar alarmes e ele vibra pra te acordar, por exemplo. Aqui tem mais algumas configurações, você pode alterar o idioma do relógio, tem a opção português também. Mais abaixo, você escolhe a cidade pra ele mostrar a previsão do tempo. Olha lá! E aqui na tela principal, galera, ele mostra tudo o que foi coletado. Todas as suas atividades, como passos percorridos, distância, calorias perdidas. O pessoal que quer emagrecer gosta bastante de controlar as calorias, né? E ele armazena um histórico de 7 dias, então você pode comparar suas atividades com os dias anteriores, entendeu? É, tá bom! Aqui ele mostra a qualidade do seu sono com o histórico também, o tempo que você dormiu, acordou, a classificação. Ritmo cardíaco com todas as informações de batimentos coletados. Quando você for fazer um percurso, seja uma caminhada ou um rolê de bike mesmo, ele mostra no mapinha aí, ó, todo o trajeto que você fez, distância percorrida, o tempo também. Pra isso, o GPS precisa estar ativado, beleza? Dá pra nadar com ele, né? Curtir uma piscininha, tomar banho, chuva mesmo, pois ele é a prova d'água. É? A bateria do relógio é muito boa, de 180 mAh, podendo durar aí até 25 dias. Se usar bastante, dura uns 7, 10 dias mais ou menos. Pra carregar, é só conectar o cabo numa porta USB, seja do notebook ou carregador de celular mesmo. Pelo que eu testei, galera, é um smartwatch bem completinho mesmo, com acabamento fino, de alta qualidade e cálculos bem precisos também. É indicado pra toda galera aí que curte fazer qualquer tipo de atividade física, seja academia, caminhada no parque, dar uma pedalada. Eu curti pra caramba, todo lugar que eu vou, ele tá comigo, no shopping mesmo. Mano, é muito bonito, velho. O link então do Uwatch dá um mire de tá aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de pegar o cupom de desconto no GearBest Promo. Deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal, demorou? Valeu, galera, até a próxima. Tchau!